Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Fábio, Rei do Mato Essa pescaria, gente, foi feita pelo Barquírios 2, nosso amigo e parceiro Edson Abraço Edson Onde pegaram bastante espada, a temporada de espada chegou, gente Tá saindo muita espada mesmo, né? Uma pescaria muito boa, lá no portinho da Praia Grande E assiste o vídeo até o final aí, deixa seu like, tá bom? Compartilha com os amigos E no final aí, gente, vocês vão ver aí uma família de golfinhos dando o ar da graça, tá bom? Um grande abraço pra todos aí E vamos de vídeo Vai, Casão, pra você esse aqui, Casão Casão, Marcelo do Frango, do Frango da Rocha Eita, Napa Um abraço, Marcelo, o Edson tá te aguardando aqui, hein? Quero ver, hein? Quero você aqui, hein? É o Marcelo do Frango da Rocha Marcelo do Frango da Rocha É, pô, mas é assim, olha lá Oi Bora Puxa a marinha pra trás, joga, joga pra dentro Aê Se for lá, ligar a grandinha, tá, hein, velho? Aí, Casão, esse aqui é pra você, Casão Marcelo da Banda de Lá, vai pra você também, hein? É isso aí, velho Tchau, tchau Ah, que beleza Um golfinho Tem bastante, hein? Eita É golfinho demais, gente Coisa bonita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.